Quero alertá-lo que o senhor está sob juramento de falar a verdade. E há pouco eu estava na outra sala. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com um embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo que Vossa Excelência chama de Comuna Vírus. E há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhuma declaração. Tem várias declarações, eu posso ler aqui o seu artigo. Inclusive você faz uma ilusão, erroneamente, em relação que a pandemia era para ressuscitar o comunismo. Porque deixa as pessoas em casa, dependendo do Estado e uma série de coisas. Quer dizer, na minha análise pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Então eu peço a Vossa Excelência que não faça isso. Não faça isso. Porque Vossa Excelência escreveu no seu Twitter, Vossa Excelência escreveu artigos sobre isso. E se você, se Vossa Excelência acha que isso não é se dispor com um país em que nós temos uma relação comercial muito importante para a gente, então eu não entendo mais sobre como é que se faz em relações internacionais. Chegar aqui agora e desmerecer o que Vossa Excelência já praticou e dizer aqui, nessa sempre aí, para todos os senadores, que o senhor nunca se dispôs em relação à China, é aí, Vossa Excelência, está faltando com a verdade. Se o senhor quiser, eu leio aqui alguns trechos que Vossa Excelência escreveu. Então, até bateu boca com o embaixador chinês. Por isso eu peço a Vossa Excelência que se atenha.